Tem coisa melhor na vida do que uma janta no sábado, no domingo à noite, com as pessoas que a gente mais ama na vida? É, o seu papá também tá ficando pronto, tudo. O papazinho do Nô já tá esquentando aqui. O que vai ter hoje aqui, do Nô? A carninha? Eu fiz arroz fresco, a carne, abobrinha e feijão. Aqui já tá o franguinho da Bela da pizza, calabresa picadinha. Vou começar montando a sua aqui. E eu não canso e nunca vou me cansar de agradecer a Deus por essa família. Já vou fazer até divisão. Por essa esposa, por esse filho, pelos meus pais, pelos seus pais. Pela nossa saúde. Pela nossa saúde, pela minha irmã, pelo meu cunhado, pelos meus cunhados, né? Com todos. Obrigado a Deus por tudo. Olha só. Mas normalmente eu ia colocar o presunto queijo em cima primeiro, né? É, embaixo, né? Pra depois colocar o bacon. Agora eu vou pôr em cima, vou pôr a pizza de calabresa e bacon. Não vai presunto? Lógico que vai presunto queijo. Vai. O que que foi? Não vai... Caiu? Cadê o papai pega? É, tá querendo falar, né, filha? Mas vai que presunto e queijo sim, viu, amor? Eu acho que sim. Eu acho que não.